Quem lembra daquele filme lá, Pânico na Floresta? 5 agora Pânico na Floresta, doidinho Bom dia pessoal, bom dia, bom dia Bom dia pra todos aí que estão assistindo aí o canal do Johnny no Youtube Galerinha nova aí, sejam bem-vindos Hoje acordamos bem, dormimos bem, estamos alegrinhos E estamos aqui na Fazenda Péricres, município de Novo São Joaquim, Mato Grosso, Brasil Com um vídeo pra vocês diretamente aqui da lavoura Beleza galera? Deixa eu mostrar pra vocês ali a mulinha, tá carregando ali, viu? Tá carregando, já jogou 3 caçambinha na mulinha Quem vai pra primavera hoje é nóis, viu? Valorem, vai ser o palco do momento Deixa eu virar o celular pra vocês aqui Estão vendo lá galera? Acho que vai dar pra ver mais ou menos aí, ó A colheideira virando na o despejou, já tá baixando Ali tem outra colheideira que tá estragada Ali tem um caminhão aguardando, pra chegar a vez dele Vocês não reparem aí a tremedeira não, porque o celular também não ajuda, viu? Não é só eu não, o celular também não ajuda Positivo? Aí tamo aqui gente, ó Aqui a sede da fazenda Show de bola Wi-Fi Banheirinho arrumadinho O pátio é do lado de cima aí do silo ali, ó Onde nós tava Campinho de futebol ali, ó Ontem eu queria jogar ali E os parceiros carregou e foi embora Não deu pra nós brincar ali, ó Ó, que chique, hein? Só o ourinho, hein? Aí nós veio ali por baixo ali Passamos ali na estradinha ali Até chegar Lá Onde tá acontecendo o carregamento ali E é isso aí Fazenda aqui Fazenda aqui no município de Novo São Joaquim A mais ou menos 140 km de Primavera do Leste E vamos acabar o carregamento aqui Nós só paramos lá na Primavera Beleza? Quinta-feira 7 horas e 20 minutos Horário Horário do Mato Grosso E eu ainda com a cara de quem acordou agora, hein? Você tá doido, Pia? Você tá doido E olha o traje do cara aí, ó Todo organizado, hein? É, é perneira, colete Vestir uma farda aqui pra não levar bronca, né? Positivo? É isso aí, pessoal Vídeozinho aí pra vocês, aí Lá pelas 6 horas da tarde Esse vídeo aí tá no ar, hein? Sai mosquito Aí nós Vamos ver se nós fazemos outro vídeo aí Depois aí, viajando Tá? E quem tá acompanhando nós aí, ó Quem é novo no canal aí, ó Muito obrigado Tá? Por tá vendo nós aí Sejam bem-vindos Né? Canal do Joninha agradece Curte os vídeos, hein? Deixa o like aí Pro YouTube entender Que vocês estão gostando aí do vídeo E recomendar de novo pra vocês Compartilha aí com os amigos Com o grupo do WhatsApp Vamos dar uma força pra nós aí Beleza? Temos que atingir um porcentagem de hora Dentro de um ano E é meio complicado, hein? Ainda não atingi Mas estamos tentando aí Beleza? Olha aí O que que é a imagem? Aqui acabou de colher o sorgo Colher o era ontem à tarde Ó Tem gente que vê imagem assim Fica doido, né? Amo a fazenda, rapaz Não é não? Mas é isso aí, galera O videozinho pra vocês de hoje Por enquanto é esse daí Beleza? Até o próximo vídeo aí Boa quinta-feira pra todo mundo Fim de semana chegando Amanhã sextou E tamo aí firme Graças a Deus Tudo de bom pra todo mundo aí Até o próximo videozinho E tchau, obrigado E tchau, tchau